Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente configura, ou instala, o SQL Server 2019 aqui no nosso computador, no nosso sistema. Bom, eu vou instalar aqui uma versão de desenvolvedor, que é uma versão completa. Agora, essa versão de desenvolvedor nós não podemos utilizar ela no modo produção, ou seja, instalar essa versão de desenvolvedor para realmente o seu cliente, o seu usuário, trabalhar em cima do banco de dados. Então ele é somente para quem está desenvolvendo o aplicativo na hora, ter todos os recursos e é gratuito, tá? Somente para modo desenvolvedor, tá? Lembrando, frisando isso, tá? Somente para o modo desenvolvedor. Agora, para a gente instalar o nosso cliente, a gente pode instalar a versão Express, que é gratuita, ela tem uma limitação de 10 GB e também de alguns recursos do SQL Server, né? Então a gente não consegue criar alguns recursos lá para automatizar melhor o banco de dados. Então vem como os recursos a menos e menos também espaço que pode utilizar em cada banco de dados. Então por banco de dados são 10 GB para cada banco de dados. Beleza? Ressaltando isso, vamos instalar então o modo SQL Server, né? Do modo desenvolvedor, para a gente ter todos os recursos necessários, né? Todos os recursos do SQL, sem exceção. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, SQL Server, aqui no Google, né? 2019, aí a gente, opa, está desligado aqui o teclado numérico. Então SQL Server 2019, download, tá? Só vou pôr assim, como download, para ele vir aqui para a página download do SQL Server. Então vamos vir aqui, a gente tem a opção, ele já caiu aqui na página direta, página em português, aqui direto, né? Faz o download de uma edição especializada gratuita. Então a gente tem aqui o Express, que a gente pode utilizar no final do aplicativo, né? A gente pode mandar ele para o modo de produção. Então o seu cliente pode usar o programa que você desenvolveu em modo de produção lá, normalmente, com o Express. Desenvolvedor somente para desenvolvimento do aplicativo. Então a gente não pode colocar ele no modo produção. Então até aqui ele já está especificando, né? Ó, SQL Server 2019 Developer é uma edição gratuita, completa, licenciada para uso como banco de dados de desenvolvimento, né? E testes, tá? Em ambiente de não produção. Quer dizer que a gente não pode colocar realmente para o cliente trabalhado em cima desse tipo, desse instalador aqui, né? Em cima do SQL Server de desenvolvedor. Já o SQL Server Express, a gente pode. Então o 2019 Express, a gente pode utilizar também para o modo de produção, né? Que ele fala aqui que é pequenos servidores, né? Então é um aplicativo que não vai utilizar todos os recursos do SQL Server. Mas lá a gente tem a maioria, né? A gente tem a parte de banco completa, de procedurals, de view. Dá para a gente criar bastante coisa, né? View, funções, sequência. Então tem bastante recurso nesse modo Express, tá? Agora vamos baixar o modo desenvolvedor. Então vou fazer aqui o download do modo desenvolvedor. Vou abrir aqui o instalador. Lembrando que também esse instalador é somente em modo online, né? A gente não baixa os pacotes para trabalhar offline, tá? Então vamos dar o instalador aqui. Bom, ele está aparecendo aqui algumas opções de instalação. Eu aconselho sempre a gente utilizar o método aqui custom, tá? Esse método a gente consegue selecionar o que a gente quer instalar. E também definir aí uma senha para o usuário, o usuário assim, super usuário do SQL Server, né? O SA lá, o usuário principal do SQL Server. A gente já consegue ativar uma senha para ele, né? Claro que a gente instalar o modo básico aqui. Depois a gente consegue entrar lá e criar uma senha para o usuário SA também, normalmente, sem problema, tá? A gente loga com o nosso usuário do sistema, né? Com o Windows Authentication. E vai lá no usuário e define uma nova senha para ele, sem problema nenhum, tá? Aqui é a opção realmente para a gente escolher o que nós vamos instalar, tá? Então vamos para o custom. Vamos escolher aí o que a gente quer instalar. Ele está falando aqui que vai instalar em inglês, ok? Para mim, tanto faz. Onde que eu vou pôr os pacotes? Eu vou baixar, né? Esses pacotes no meu drive-d aqui temp. Eu vou criar uma pasta temp aqui no drive-d. Deixa eu vir aqui, diz PC. Observe que eu uso a maioria das coisas aqui em inglês, tá? Então eu vou pôr aqui SQL 2019. Ah, já existe. Então eu vou pôr SQL 2019-1. Pronto. Deixou passar. Ok. Vamos dar um install agora, né? e agora é. E agora é. P Absolutamente. E agora é. E agora é. Boa. E agora é. Amém. Beleza, terminou o download, agora ele vai vir para essa tela aqui, deixa eu arrastar aqui onde que eu estou gravando, bom, agora nós vamos vir aqui em instalação e selecionar uma nova instalação Standalone, então vamos clicar aqui nessa opção, ele vai fazer a verificação aí do nosso sistema, Fire, ele vai até dar alguns alertas aqui, como eu estou especificando aqui que é desenvolvedor, mas a gente tem a opção de instalar o Express também, que ele foi baixado aí, tem o pacote de instalação já baixado, baixou mais de 1GB de dados, mas vamos pôr o modo desenvolvedor, vamos dar Next, aceitar aqui, vamos dar Next, Next, ele passou na verificação normal, aqui eu não vou ativar essa opção, vou dar Next direto, bom, agora vamos ver aqui o que que ele vai aparecer de aviso aqui para gente, né, bom, ele apareceu aqui um alerta do Fire, o que que vem ser esse alerta? Se eu definir essa minha máquina aqui como servidor, e uma outra máquina cliente, tentar acessar aqui, aqui nessa máquina que eu estou fazendo a instalação, ele não vai conseguir conectar, porque a porta do SQL Server está bloqueada no Fire ou do Windows, tá? Então, a hora que o que o programa tentar vir no IP dessa máquina, ou no nome, né, o DNS da máquina, né, ele vai dar erro, né, vai dar erro de conexão ao banco de dados, ele não vai localizar, porque simplesmente as portas de entrada e saída aí do SQL Server, estão bloqueadas no Fire, então, é só um aviso, se a gente só for desenvolver aqui localmente, não vai fazer nenhum teste com uma máquina cliente, conectando aqui nessa máquina de instalação, a gente vai conseguir trabalhar normalmente, agora, se precisar, a gente tem que vir e liberar a porta do SQL Server no Fire ou do Windows, tá? Ou se você estiver também utilizando algum antivírus que tenha Fire, tem que liberar a porta do SQL Server nesse antivírus, também no Fire ou desse antivírus, tá? Bom, vamos mudar o Nest aqui, bom, agora, vamos para os pacotes, né, de instalação, eu vou selecionar essa opção, machine learning, essa parte de machine learning, eu não vou instalar, eu vou pular essa parte aqui, que é para instalar Java, Python, eu não vou instalar, vou instalar, vou instalar essa opção, essa, essa, eu vou instalar mais as coisas do SQL, tá? Não vou instalar nada de machine learning, tudo que faz parte de machine learning, eu não vou instalar. Bom, as partes aqui de machine learning, que eu não instalei, mas mesmo assim, deu 12GB a instalação, né, 12, mais de 12GB aí, de instalação do SQL Server, tá? Bom, se você quiser instalar tudo, todos os recursos do SQL Server, né, selecionar aqui, select all, e, mandar bala, né, mandar bala em tudo aí, tá? Então, eu instalei mais as coisas do SQL aí, que eu utilizo mais, eu não utilizo o machine learning, Python, essas coisas eu não vou utilizar, então, eu não vou ocupar espaço à toa aqui da minha máquina, tá? É, vou dar o Nest aqui, vou deixar no C2 ponto, que o meu C2 pontos aqui é o, um SSD, SSD, que vai ser mais rápido, né, a execução dele aqui no SSD, então, vou deixar ele, aqui é uma, a instância, né, que, que a gente vai conectar, né, então, tá aqui, MS SQL Server, tá? Eu vou deixar a instância padrão, tá? Se você quiser colocar um outro nome da instância, normalmente, porque pode colocar sem problema nenhum. A instância anterior, eu tava utilizando como desenho, tá? Você pode criar qualquer nome de instância aí, que não tem problema, não vai interferir em nada. Vamos dar o Nest aqui. E aqui, a gente vai deixando tudo, as opções padrões, tá? Eu sempre deixo a padrão que vem aqui selecionada, então, vamos lá. Sempre a padrão. Aqui eu clico pra gente já definir a, a senha do usuário SA, tá? Então, ele tá falando aqui que é do administrador, né, a senha do administrador. E vamos colocar aqui a nossa senha. Você pode definir qualquer senha aí, que você queira, e vou também deixar o usuário corrente aqui também, tá? Que aí, no caso, seria o logão com, o login, né, com o Windows Authentication, que já pega o usuário da máquina. Eu já tô deixando ele aqui como o administrador também do SQL. Então, vamos lá. Aqui também vamos clicar pra deixar o usuário padrão aqui da máquina, ok? Aqui não muda nada, tá? Vamos deixar como padrão. Como padrão aqui pra acessar também, ó, Márcio 2.8391, né, que é o nome do meu dispositivo aqui, que na minha máquina tá como nome Márcio. Então, beleza. Vamos dar Nest. Install. Agora é só esperar a instalação, né? Vamos deixar a instalação continuar aqui. Ok, concluiu aqui a instalação do SQL Server. Agora a gente tem um outro passo, né, uma outra instalação pra gente fazer, que é o Manager, que é onde que a gente vai conectar lá na instância, né, pra criar nossos bancos de dados, trabalhar lá com o banco de dados, né? Criar banco de dados, criar tabelas, procedures, viu? E aí a gente usa esse Manager pra trabalhar, tá? Então, vou fechar aqui a instalação. E aí a gente tem aqui a opção, né, daquela primeira janela que a gente abriu, né, quando que baixou lá o SQL, ele abriu essa janela. A gente clicou nessa primeira opção, né? Agora nós vamos clicar aqui em Install SQL Server Manager Tools, tá? Então, vamos baixar essa ferramenta aqui também, tá? Vamos vir aqui embaixo. Ele vai ter algumas opções de linguagem aqui pra instalar. Tem a Português Brasil, que se você preferir, eu sempre instalo tudo em inglês, tá? Então, eu vou baixar a versão aqui em inglês, vou apertar aqui nessa versão em inglês. Ele começa a dar o download aqui, né, são 653 MB. Ok, terminou aqui o download, vamos clicar aqui pra abrir, né, o instalador do Manager. Bom, o instalador do Manager a gente não tem muito o que fazer, tá? Não tem nenhum tipo de configuração, é só baixar o instalador. O que que a gente pode fazer aqui é alterar, né, onde vai ser instalado somente isso e dar um install. Após a gente fazer essa operação, a gente precisa reiniciar o nosso sistema pra poder conectar normalmente no SQL Server. Então, ele próprio vai pedir pra reiniciar. Então, vamos clicar aqui em instalar, esperar, ele vai aparecer a mensagem de reiniciar. Eu vou reiniciar e depois volto pra gente já conectar na nossa instância, tá? Ok, concluiu aqui a instalação, vou dar um close aqui. Bom, eu vou reiniciar o sistema e já volto, tá? Bom, agora aqui eu tô com a tela completa aqui, aberta, pra gente abrir aqui o SQL Manager e a gente conectar na instância que a gente acabou de instalar, tá? Então, eu tô gravando toda a tela do meu computador, mostrando aí a barra do Windows, tudo, né? E vamos agora abrir o nosso Manager, né, pra gente conectar na instância. Então, eu vou vir aqui no barra Windows, tá? E a gente pode digitar, né, na pesquisa, né, SQL. Aí vai aparecer Microsoft SQL Server Manager Studio, a versão 18 aí, né? Vamos abrir ele. Depois de instalar o SQL Server, instalar o Manager Studio, é sempre bom a gente reiniciar a máquina pra subir certinho todos os serviços, né? Garantir que todos os serviços subiu, pra gente não ter nenhum problema de conexão aqui após a instalação, tá? Então, sempre reinicia o computador, que aí a certeza que subiu todos os serviços, tá tudo certo, tá? Bom, a primeira opção que aparece aqui na conexão é o Windows Authentication, que é lá onde a gente liberou o nosso usuário pra conectar, tá? Então, é só dar OK e já vai conectar na nossa instância aqui, normalmente. Ela já entrou na nossa instância, o meu PC chama Márcio, OK, e já conectou aqui na instância do SQL Server. Se a gente vir aqui, não tem nem um banco de dados nosso, né? Ele vem com os bancos aqui padrão, né, da versão que a gente instalou, né? Que são os bancos aí que o próprio SQL utiliza, né? E nós não podemos mexer nesses bancos, né? Tem que deixar esses bancos aqui paradinho. Quando a gente instala a versão Express, não aparece esses bancos de dados, tá? Essa é a versão de desenvolvedor, então, tem todos os recursos aqui do SQL, então, ele tá aparecendo aí os recursos que não aparecem lá na versão Express, beleza? Bom, essa foi a forma da gente conectar com o Windows Authentication. Agora, vamos testar agora também o usuário administrador lá, o SA, né? Que a gente colocou a senha lá no momento da instalação. Eu vou desconectar aqui e conectar novamente, ele vai abrir a janela de conexão. E eu vou mudar aqui a autenticação, eu vou colocar SQL Server Authentication, onde que a gente vai precisar informar um usuário de banco de dados lá, né? Então, o usuário é um usuário e o password, então, vamos usar o IOSA e colocar o password aí que você definiu lá na instalação, né? E pronto, logou. A partir de agora, a gente já pode criar os nossos bancos de dados, já trabalhar aí com o nosso desenvolvimento, tá? Então, essa foi a sequência completa, né? Pra gente preparar a máquina pra desenvolvimento. Então, no primeiro vídeo, a gente instalou o Visual Studio, agora instalamos aqui o SQL Server, também pra gente trabalhar em conjunto aí. E a instalação que a gente fez, né? Do Visual Studio foi pra gente trabalhar pra desktop. Então, nós só instalamos os pacotes, né? De desenvolvimento pra desktop. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos instalar mais pacotes, vamos trabalhar com outros tipos também de plataformas, né? A gente mudar aí pra web, mudar pra mobile, e a gente vai instalando os pacotes necessários que precisa, tá? Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa um joinha aí, compartilhe, e até o próximo.